Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça afastam a aplicação do princípio da insignificância na apreensão de uma dúzia de camarões. De acordo com o processo, dois homens foram denunciados por crime ambiental por terem sido pegos em flagrante pescando uma dúzia de camarões com tipo de rede não autorizada e em período no qual a prática é proibida para preservar a reprodução de peixes. Em primeira instância, a denúncia foi rejeitada e foi aplicado o princípio da insignificância. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a decisão, sustentando que não é possível aplicar este princípio em crimes ambientais. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que há jurisprudência do tribunal que aceita a aplicação do princípio em crimes ambientais quando demonstrada baixa ofensividade, mesmo que ocorra em período defeso, quando a pesca é vetada ou controlada. Mas ressaltou que há vários julgados da corte que afastam essa possibilidade quando há uso de equipamentos proibidos ou quando há o flagrante da apreensão de pescados. Por unanimidade, a 5ª turma afastou a aplicação do princípio da insignificância. Legenda por Sônia Ruberti